E agora chegou a hora, exclusivo do Lauro Lopes, na Toca da Raposa 1, cujo nome, cujo campo agora tem nome, né? E ele tá trazendo, será que o Gão curtiu muito esse aí, o Gão? Joga. É maravilhoso, né? A gente poder fazer parte de um momento tão lindo como esse, né? O Diceu, a gente tava falando ali, se não fosse a geração do Diceu, não teria isso aqui hoje. Eu acho que começou tudo ali, principalmente na geração dele. E o Cruzeiro foi fortalecido durante os anos aí, através de tudo que aconteceu lá, né? E assim, já tá o ambiente totalmente diferente do que aquilo que nós vivemos aí nos últimos dois anos, por exemplo. O ambiente aqui do clube é realmente muito propício ao resgate disso mesmo, dos jogadores, ex-jogadores, né? Tá presente no dia a dia do clube, isso é muito, tá muito nítido. A expectativa é resgatar tudo aquilo que foi perdido aí nos últimos cinco anos, que a gente pode dizer, cinco, seis anos, né? O Cruzeiro foi a lugares que não pertencia a ele, né? Então hoje a gente tá vendo aí a possibilidade muito real do Cruzeiro voltar aquilo que foi sempre, né? Gigante. Tá aí o Gomes, na época que tinha cabelo e pegava o que pegava esse goleiro, hein, o Gão? Nossa, Leopoldo Esqueira, monstruoso. Lembrando que esse é o segundo Gomes, tão grande quanto aquele Gomes da década de 80, que passou da época das vacas magras. Ganhou um campeonato mineiro em 87 e esse Gomes aí, campeão da Tríplice-Coroa, um monstro. Duas histórias bacanas com o Gomes, Leopoldo Esqueira. A primeira foi uma vez em que eu estava garoto, saindo do Mineirão, não tão garoto assim, mas garoto. Saindo do Mineirão, encontrei com ele, pós aquele jogo, Cruzeiro e Paissandu, abracei, agradeci, eu e meus primos, foi aquela alegria toda. Segunda história, em 2022, estava voltando de avião, de um evento que o Cruzeiro tinha me chamado, e aí quem estava no avião? O Gomes. E aí ele percebeu que eu tenho um pouco de receio de andar de avião. Um pouco, sim. Um pouquinho só de receio, assim. Aí ele olhou pra mim com aquela cara bem de sarcaste, que resenha de jogador de fogo, e falou assim, olha, quer que eu segure sua mãozinha, ô marmo? Eu falei não, Gomes, obrigado. Já valeu o que você segurou em 2003, está tudo certo. Obrigado, Gomes. Nossa eterna gratidão por todas as conquistas e pelo legado que você deixou na grandiosa história do Cruzeiro. Sua dedicação, talento e paixão pelo clube são inesquecíveis e coarão na eternidade celeste. Então você pra nós, isso aqui é uma pequena e singela homenagem a você pela história, dedicação, tudo o que você fez por nós, cara. Beleza, meu filho. Lindo, 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 linda cena. Sozinho. Realmente muito emocionante. O príncipe da bola caindo. Recebendo também um abraço. Recebendo um abraço. Que chique, que chique, que chique, Pedro Júnior, Pedro Paulo Pelá, isso aí, todo mundo quer vai. Vamos dar as pancadas. Pois é, pessoal, eu gostaria de dizer algumas palavras, né? Vou tentar falar e expressar pelo menos um pouco da felicidade que vocês estão me proporcionando. Não tenho palavras pra dizer da minha felicidade. Muito obrigado a todos vocês, principalmente por estarem cercados de grandes craques que honraram, né? Essa camisa azul celeste. Muito obrigado a todos pelo carinho. Muito emocionante. Muito emocionado, né? Tá aí o campo de seu Lopes, parabéns, obrigado por tudo e amanhã tem cadu.